Linhune! Ah, de novo, vai começar com esse rest aí? Não, né? Morra! Morra, Linhune, seu viadinho! Espera aí, galera, rapidão! E aí E aí E aí Ferti Bora Marowoc Dudu é normal? Não Não Seguimos aqui explorando a Rota da Vitória Aqui a Victory Road Ninguém morreu Não mudamos de rota Até o Islou King Let me play Deve ter uns 8 Macho Braces Os Pokémons Rampardos Esses Pokémons são Steel Rock Ground Eu nunca sei dizer qual que é qual Rampardos Ele é só pedra Ninguém morreu E esse aqui ele tem aquele bagulho que só serve ataque que é super efetivo nele, não é? Aquela Magical Guard, Wonder Guard, sei lá. Ainda bem que a gente tem um Fly aqui. Tchau. 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 Te dou nenhum Stony Edgy. Oi. Você vai morrer nunca esse aqui. É, legal. Nossa, não morre. Bom, tudo está bem quando acaba bem, né? Bom, tudo está bem. Você não pode passar por aqui? É, qual foi? Bom, tudo está bem. Bom, tudo está bem. Bom, tudo está bem. Então, para onde que eu tenho que ir? Bom, tudo está bem. De novo Pra cá Só se for, né Oi Último Pokémon Clã Feeble E saímos Pokémon League E saímos Kéi 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 É, não sei, não sei Bom, primeiro eu vou lutar contra o rival, né? Bom, pra sair daqui e voltar na Victory Road, eu tenho que usar o Waterfall Então não adianta Bom, primeiro eu vou pôr esses 5 aqui, não leva 60 Então, peraí E o outro Pokémon que a gente tem no box Que pode ajudar a gente Se é o Eridus ou o Medicham Que é o Meditite, né? Vou ver esses 5 primeiro e aí eu vejo o resto depois Macaco, o Meditite você tá falando Esse aqui Bom, de qualquer jeito pra treinar esse aqui 37 levels Bom, o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui agora Porque eu vou ter que acelerar de qualquer jeito Então eu vou... Essa parte eu vou cortar, não vai pro YouTube Porque é só Grind Então aqui é uma parte pra saber pra eu cortar o vídeo depois pra editar E aí eu volto aqui depois do Grind Se bem que é, peraí E aí Legenda por Sônia Ruberti Pegar o item de todo mundo aqui E eu não me confundo Um Luke Egg ali com o Piratina Mas eu não tenho nem surf né Pra voltar lá Eu consigo voar pra lá? Consigo Um Luke Egg ali com o Piratina